Bora falar de futebol, bora falar da vitória do Palmeiras por 2x1 sobre o Independiente dele. Vale, é isso mesmo, 2x1, garantiu vaga nas oitavas de final, num jogo em que sofreu, mas venceu. O time fez um primeiro tempo bom, um segundo tempo difícil, e aí é interessante destacar que é uma frase que eu tenho dito com frequência, né? O Palmeiras dessa temporada é um Palmeiras que muitas vezes oscila demais dentro dos próprios jogos, algo que nem era tão comum com o time do Abel Ferreira, né? Flerta muitas vezes com o perigo mais do que flertava ou que flertou nas temporadas passadas, por exemplo. E contra o Independiente Del Valle não foi diferente, e eu acho que tem uma causa. Vou contar já já aqui no vídeo. Antes, se você não me conhece, caiu aqui por acaso, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes, e também produzo análises em vídeos também aqui nas minhas redes sociais. Maravilha? Se inscreve no canal pra dar aquela moral, deixa o like e a curtida, que também é muito importante, e ao final do vídeo, deixa um comentário, elogio, crítica, questionamento, pergunta, que você bem entender. Eu vou ficar muito contente em ler, não consigo responder todos, mas sempre acabam gerando boas inquietações pros próximos vídeos. Bom, o Palmeiras quis o controle do jogo inteiro, mas não teve. Como eu disse, algumas oscilações, e eu acho que essas oscilações também envolvem algumas peças muito consistentes que não estão conseguindo ter regularidade, o Abel tá precisando encontrar solução pra isso, e além de tudo, novos testes em relação a sistemas, em relação a encaixe de peças, tudo isso acaba gerando, de fato, algumas inseguranças, em alguns momentos uma falta de entrosamento, e, claro, a consequência disso, em várias ocasiões, é a equipe baixar um pouco o seu rendimento. O Palmeiras chegou com uma formação sem o Veiga, por exemplo. O Veiga foi pro banco de reservas, e o técnico Abel Ferreira apostou no 4-2-4. Esse 4-2-4, ele não tinha exatamente quatro atacantes, na verdade, ele tinha cinco homens que buscavam jogar, afundando a última linha do Independiente da Elvagem, pra fazer com que ele não jogasse, e só o Palmeiras jogasse. E, no primeiro tempo, isso deu resultado. Esse quinto homem era o Piqueiriz. Os outros quatro eram atacantes, e o Hendrick era o cara que puxava um pouco mais pra fora dessa última linha. Então, o Estevão ficava aberto na direita, o Lázaro ficava aberto na esquerda, o Piqueiriz se juntava ao Lázaro, também por dentro havia Hendrick e Flaco Lopes, cinco homens. A base era, ali por trás, o Zé Rafael e o Richard Rios, com os zagueiros se adiantando um pouco pra jogar, e o Marcos Rocha dando sustentação defensiva. Então, essa era a ideia que o Palmeiras tinha de realmente fazer com que o Del Valle não conseguisse jogar. E deu certo no primeiro tempo. O Palmeiras procurou muito o lado esquerdo, por quê? Porque o Abel gosta das questões matemáticas do jogo. Então, já que ele tem dois caras pra atuar do lado esquerdo e fazer em jogadas combinadas, foi isso que ele foi buscar. Do lado direito, o Rocha tava mais recuado, de fato, pra dar sustentação à equipe, caso perdesse a bola. E o Rocha tem dado passes mais longos, propriamente, pra ajudar a construir do que buscar a linha de fundo. Já o Piqueiriz, não. É o contrário. Tava solto pra buscar a linha de fundo, pra revezar com o Lázaro nessa missão de tentar alcançar o mais próximo da área pela linha lateral e achar alguém por dentro. Por quê? Porque o Palmeiras tinha vários jogadores por dentro. Tanto o Lázaro quanto o Piqueiriz poderiam encontrar por dentro o Hendrick, o Flaco, o Estevão e um dos volantes chegando pra tentar finalizar. Ou o Zé Rafael ou o Richard Rios. Pra tentar, evidentemente, fazer com que a linha de defesa do Del Valle estivesse em menor número. Se tem dois marcando Lázaro e Piqueiriz, numa linha de quatro, sobram dois pra três atacantes. O Del Valle jogava mais um pra trás. Jogou mais um pra trás, chega mais um homem do meio campo. E aí o Palmeiras fica num cinco contra quatro, num quatro contra três, pra tentar ganhar a superioridade numérica dentro do funil, onde os gols costumam sair, ou seja, de frente pro gol. A estratégia deu certo de colocar o Del Valle pra trás. Mas grande parte dos cruzamentos foram cortados antes mesmo de chegar na área. O Lázaro, em muitas ocasiões, demorou um pouquinho mais pra fazer a jogada com o Piqueiriz. E com isso, a marcação fechou o espaço pra cruzamento, teve que girar de novo. Mas sempre a bola ia pro lado esquerdo. E aí é curioso identificar o seguinte. O Estevão, em várias ocasiões, reclamou, lamentou e tava bastante irritado porque a bola só ia pro lado esquerdo do campo. Interessante, né? O Estevão, quando pegou a bola, conseguiu sofrer falta. O Estevão, quando pegou a bola, inclusive, numa roubada do Lázaro por dentro, num vacilo da defesa do Del Valle, quase fez um golaço. Quando ele dá um rolinho no defensor do Del Valle, corta pra dentro, limpa o primeiro jogador e aí o segundo jogador que chega consegue interceptar o que seria a finalização pra colocar a bola na rede. É um garoto que tem muita habilidade quando pode dar rolinho, quando pode dar chapéu, tem habilidade de cortar pra dentro, pra fora. É muito diferente e acho que até por isso. O Palmeiras tá trabalhando bastante pra fazer uma venda com um valor fixo considerável. Dito isso, o Palmeiras venceu por 2x0 e aí, claro, vale destacar, né? Essa questão envolvendo buscar o cruzamento, buscar a jogada pelo lado do campo que é a especialidade do Abel Ferreira justamente pra, como eu disse, pegar em superioridade numérica a defesa adversária e numa defesa que a bola aérea é um convite, né? A bola aérea é um convite. Deu pra perceber isso no jogo contra o San Lorenzo e no jogo de hoje o Palmeiras teve um gol no lado com o Zé Rafael na bola aérea e o Palmeiras teve o Zé Rafael quase fazendo um gol de bola aérea também num outro cruzamento. A bola passou raspando o travessão. O Palmeiras, no gol de pênalti, ele sai por conta de uma jogada em que o time vence a bola aérea ofensiva e aí na cabeçada pra dentro da grande área tem o desvio na mão do zagueiro do Del Valle. O Rony quase faz um gol de cabeça. Quer dizer, a gente tá falando de um passeio em relação à bola aérea. Quando ela chega aí no funil, quando ela chega entre os zagueiros, de um modo geral, o Del Valle se complica e foi o que aconteceu. O Palmeiras poderia ter explorado ainda mais, mas teve dificuldade pra concluir algumas jogadas e alguns cruzamentos com excelência. Dito isso, fechou com 2x0 com o Rio soltando uma pancada numa falta muito bonita, muito bem batida, com uma colaboração do goleiro é bem verdade, mas uma paula daça e o pênalti que o Gomes aproveitou pra colocar na rede, como eu disse, depois de uma jogada ensaiada na falta, que foi do mesmo lugar, inclusive, que o Rio sinalizou e o Palmeiras abriu 2x0. Agora, no segundo tempo, talvez por colocar muitos jogadores à frente, talvez por fazer com que o Palmeiras tentasse sufocar o Del Valle e impedir que o Del Valle fizesse o seu estilo de jogo, tanto que a posse de bola do Palmeiras contra o Del Valle é de 56% a 44% no primeiro tempo, tirou a bola do Del Valle, o que torna o jogo muito incômodo para os equatorianos, mas desgasta demais também o Palmeiras naturalmente. E aí, o Del Valle consegue crescer no segundo tempo, o Del Valle consegue encaixar um Palmeiras que visivelmente cansou e eu até perguntei isso ao Lázaro na zona mista, o Lázaro conversou com a gente, tanto comigo, quanto com os jornalistas, o Lázaro e o Richard Rios, e os dois concordaram que de fato o time chegou a cansar no segundo tempo, o time chegou a sentir o ritmo no segundo tempo e aí vale destacar que o Hendrick saiu com uma lesão que a gente ainda não sabe qual é, o Veiga não entrou bem, então quando você perde um jogador que é muito importante como o Hendrick e entra um atleta que não consegue desempenhar da melhor forma, a função que tinha, que entra no meio campo e entra perdendo duelos e entra não conseguindo gerar um jogo muito agressivo e não colabora tanto na marcação, fatalmente o meio campo do adversário cresce e foi o que aconteceu, o Del Valle cresceu, colocou jogadores ofensivos, empurrou mais jogadores para a última linha, tanto que o Abel como resposta coloca o Luan para fechar numa linha de 5 com 3 zagueiros de origem por dentro e coloca o Rony para contra-atacar porque percebe que o time não está conseguindo reagir para buscar realmente o domínio do jogo de volta e tenta na velocidade a vitória. Teve algumas oportunidades para isso, o Estevam quase fez uma jogadaça de gol com o Hendrik, o próprio Rony chegou a ter um lançamento do Marcos Rocha para aproveitar, o Rocha que jogou muito bem inclusive com vários lançamentos, vários passes longos de qualidade, mas o Palmeiras acabou não aproveitando e sofreu um gol que por detalhe foi anulado, um vacilo do Rios, é bom destacar, que já mostra um certo cansaço e até desligamento do time no 2x0 e depois acabar tomando o gol do Lautaro com o Flaco acabando não conseguindo recuperar uma bola, o Gomes dando um bote errado, o Zé Rafael limpo, o Lautaro foi muito bem na jogada. Acho que isso é importante destacar também não só as questões de equívocos defensivos, mas o Lautaro foi fantástico na construção da jogada, ganho de corpo, a finalização, a entortada, enfim, golaço do Del Valle que diminuiu o placar para valer e fez com que o jogo virasse um certo drama, com o Palmeiras tentando bolas longas, se desfazendo de bola, algumas nem eram passes, eram só chutes no vazio para deixar a bola longe do gol e sem a equipe sair para buscar uma transição ou tirar a bunda de trás. Então, o Del Valle cresceu sim, o time sentiu fisicamente e, como eu disse, entrou um jogador, saiu um jogador que estava bem, que estava entregando defensivamente, que estava entregando ofensivamente, que estava preocupando, entrou um que não estava bem que era o Veiga e acaba, claro, fazendo com que o adversário cresça. Outros jogadores entraram até bem, o Rony brigando bastante, a gente pode destacar, quase fez o gol de cabeça, como eu disse, conseguiu ganhar algumas bolas pelo alto bem importantes para tentar tirar um pouco o Del Valle de cima do Palmeiras. O Romulo entrou bem mais uma vez, é bom destacar, o Romulo cada vez mais vai se mostrando uma peça que precisa ganhar mais minutos, o Mike entrou bem naturalmente e o Luan defensivamente entrou fazendo o que podia e entrou bem também. Tanto o domínio apareceu no Del Valle no segundo tempo, que se no primeiro tempo o Palmeiras finalizou mais, foram sete finalizações 6x5 no primeiro tempo e teve mais posse de bola, como eu disse, 54x46, no segundo tempo tudo se inverte. A equipe do Del Valle tem mais finalizações que o Palmeiras, 6x5, e a posse de bola é bem diferente, 60% para o Del Valle, 40% do Palmeiras. Então, é um time que sofreu fisicamente, sofreu com a troca de uma peça que é fundamental, como o Hendrick, para a entrada era um jogador que não entrou tão bem e a equipe acabou sentindo bastante o jogo, mas conseguiu segurar o resultado. É de se corrigir, é de se pensar e também é de se analisar a questão envolvendo pontaria. Será que o time não está afobado demais? Será que o time não está se precipitando na hora de concluir as jogadas? Quando a gente fala do jogo do Atlético Paranaense, fiz o vídeo aqui, 23 finalizações, 5 na direção do gol. Quando a gente fala do jogo Palmeiras e Del Valle, agora a gente está falando de 12 finalizações, 2 na direção do gol. E estamos eliminando a José Rafael, não seriam 13 finalizações, 3 na direção do gol. Mas quando você olha o todo, esses dois jogos, principalmente, esquecendo do Liverpool, o momento não é bom em termos de pontaria. A gente está falando de 35, 36 finalizações, 7 na direção do gol. É muito pouco. Então a pontaria não está legal, perguntei na zona mista o que está acontecendo e os jogadores disseram na verdade foi mais para o Rios mesmo que eu perguntei, o Lázaro não perguntei sobre isso. E o Rios disse que é do jogo, tem dia que está bem, tem dia que não está, enfim, mas é para se observar a questão da pontaria porque o time está tão mal nesse sentido. É preciso melhorar para conseguir ter mais tranquilidade em certos jogos até resolver alguns ou buscar resultados como foi o caso do Atlético Paranaense que não conseguiu buscar contra o Del Valle não conseguiu matar e aí acabou sofrendo o gol e virou um certo drama. o final do segundo tempo. Mas o Palmeiras venceu, está liderando agora a tabela geral de classificação da Libertadores e a gente sabe o quanto isso é importante, já que o Palmeiras se conseguir garantir a primeira vaga geral da primeira fase vai decidir oitavas, quartas, se passar e semi, se passar no Allianz Parque jogando dentro de casa, não na Arena Barui segundo as datas que se desenham e isso é uma vantagem tanto para buscar a final em campo neutro. a ver o que vai acontecer. Bom, não vou falar nesse vídeo de paralisação, acho que tem outros assuntos para abordar, paralisação, a questão dos suspensos, a lesão do End que a gente não tem informação, a gente vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, falando igual jogador, eu vou falar sobre isso em outros vídeos mais para frente. Enquanto isso, a análise de Palmeiras deu vale, claro que eu quero seu comentário aqui embaixo, não se esquece, se você é membro do canal, muito obrigado, estamos planejando algumas coisas para membros, vamos ver se a gente consegue tirar isso do papel em breve, aos membros meu muito obrigado, se você não é inscrito já se inscreve no canal que é muito bacana, também ativa o sininho para receber as notificações, não deixa de clicar no like e claro, conto com a sua audiência e também compartilhando o vídeo, maravilha? Bora falar de futebol! e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri